Imagine estar passeando pelas ruas da cidade e se surpreender com um concerto. Aconteceu ontem aqui em Campina, no Jardim do Museu Digital da cidade, e nós mostramos agora pra você. Ontem, no Jardim do Museu Digital, às margens do açude velho, o quarteto A Pedra do Reino fez uma apresentação resgatando canções populares. A ação faz parte do projeto SESI Concerto na Indústria, que ontem aconteceu na rua. O projeto Concerto na Indústria, na verdade, é um concerto didático. Então, para as indústrias, é uma forma de trazer o colaborador para mais próximo à cultura. E quando nós recebemos o Museu Digital, esse equipamento tão belo, e vimos as pessoas caminhando e participando um pouco da história do Museu Digital, ouvimos a necessidade de trazer todas as nossas ações para mais perto do público. Com apresentações artísticas na rua, a iniciativa tem como proposta aproximar ainda mais a arte das pessoas, torná-la acessível. Ao longo do mês, outras iniciativas culturais também vão acontecer. Essa programação iniciou em dezembro, realmente como um presente para a cidade, um final de ano com cultura, com lazer. Tivemos semana passada contação de histórias aqui para crianças, aberta a todo o público. Hoje estamos trazendo concerto na indústria. Testa-feira próxima estaremos trazendo para cá um sarau literário. E na quinta-feira, na Praça da Fiep, estaremos levando o alto de Natal. O quarteto A Pedra do Reino foi criado a partir do convite para participar do projeto SESI Concerto na indústria. O nome do projeto musical faz referência a um livro de Ariano Suassuna. E o plano do grupo é levar a música erudita e popular aos cantos da Paraíba. Eu fui convidado, através da coordenadora de cultura do SESI, a montar uma equipe para estar levando música nas indústrias. O nome do projeto é Concerto na indústria. Então foi me passado um repertório e a instrumentação e a partir disso eu montei a equipe. A primeira etapa do projeto nós tivemos dez concertos com repertório de música armorial. O que é música armorial? É a música que nasceu dentro do universo de Ariano Suassuna, dentro da literatura criada por Ariano Suassuna. Por isso que o nome do grupo é Pedra do Reino, porque é um livro que Ariano Suassuna escreveu. A apresentação foi marcada pelo resgate de canções populares do samba, afirmando a importância da disseminação da música brasileira para todos os públicos. Então esse repertório foi preparado com grandes clássicos do samba, músicas que estão no inconsciente da população brasileira. Noel Rosa, Adoniram Barbosa e Toquinho. E a gente pôde provar isso no primeiro concerto que a gente fez. Dentro da indústria, assim que a gente começou a tocar, todas as pessoas cantaram todas as músicas. Quais, 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 quais Obrigado.